Vamos lá, vamos para mais uma notícia de morte. Temos a noite e a última hora que está rolando aqui agora. O rabino Henry Sobel, um rabino muito popular no Brasil, um rabino progressista, morreu há 75 anos nessa sexta-feira lá em Miami por complicações associadas a um câncer. O sepultamento dele ocorrerá nesse domingo em Nova York. Ele era rabino emérito da congregação israelista paulista, se destacou com uma voz firme em defesa dos direitos humanos no Brasil. Há, inclusive, uma participação bem ativa no episódio da morte do Vladimir Herzog na ditadura, quando ele se recusou a enterrar o Vladimir Herzog no cemitério de suicidas, porque, obviamente, não era o caso durante os anos de chumbo. O Henry também tem no currículo um escândalo no começo dessa década passada, quando ele se envolveu com o roubo de gravatas. E aí ele disse que, de fato, cometeu um erro, uma falha de caráter. Mas é lembrado, basicamente, por sua grande atuação nos direitos humanos. E é um rabino que, de fato, fará falta à comunidade judaica inteira. Já lamenta nas redes sociais. E o Morning Show estende os sentimentos aí à família do Henry Sobel. É isso aí.